Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstone. Continuando a nossa aventura no assalto a Dalaran. Vamos continuar entrando nas ruas de Dalaran. Tem uma druida aqui. Duas andam por muitos também. Ela anda por todos. Ela tem o poder de fazer tudo ao mesmo tempo. Trinta passos em um segundo. Escapando impune. Pula a pedra furiosa. Vamos resolver isso rápido. Natureza, dai-me força. Ok. Natureza, dai-me força para ela. Vamos ver aqui. Vai jogar você. Deixa um suspiro. Qual que era o mesmo negócio? Posso escolher a necessidade? Qualquer coisa aqui fica um 3. Eluna, guie minha lança. Ah, não. Não vem com essa não. Mas que vocês vejam... Ah, eu me curo? Ah, não sei. Ah, aquele do... Não, eu não me curo. Ah. Sente o poder dos ventos. Ei, me dá isso! Ei, me dá isso! Ah! Há, porque eu ar Gigante. Eda, t Himine a comforti na sua alma da cabeça! Ah! T-A saiba mais uns homens de longe. Grande onde tem seus inim orientation. Porque elas não se comportam. O que é uma figura que é 44V? Um alião. Ah, isso nada mais de frente que eu reado, é. E o que é caça? Ah! É isso, Vezinho Heróis! Tá de brinques. Acho que tô me livrando dos bichos aqui. O poder das flores. O poder das flores. O poder das flores. A hora de aterrorizar. O poder das flores. O poder das flores. Eles vão ter que atravessar. Um monte de um caído, dois olhos brotarão! Conseguimos! Vencemos! Vamos lá! Vamos lá! Ah, pararam! Vou pegar o índice de guerra! O índice de guerra parece da hora! Ih, rapaz! É o cara que sabe de tudo! Segredos de todo mundo! Uh! Interessante! Interessante! Vamos lá! Vestina! Contra Wirt! Vamos resolver isso rápido! Não sei não! Eu sei exatamente onde isso vai dar! Você sabe mesmo? Eu estou medindo isso, cara! Porque eu não sei não! Eu não sei! Vai para aquele lugar! Olha só, cara! Olha só, cara! Ei, isso eu tinha! Valeu por vir pela minha mão! É segredo! Isso eu sei! Então não conta para mim! Posso escolher a necessidade? Pode escolher a necessidade! Ok, segredo! Segredo! Provavelmente contra feitiços! Eita! Ah, dois, né? É verdade! Ah, não! Ele é contra feitiços! Ei! Me dá isso! Venha para mim! Errou! Eu posso pegar isso daqui! Ok, vamos eliminar o que vem aqui! Ok, vamos eliminar o que vem aqui! Vou limpar o campo! Vou limpar o campo! Sim! É o que eu já esperava! Ok, vamos ver o que vai dar! Pode ser que tenha... Vou pegar o campo aqui! Vou pegar o campo aqui! Espero para entrar para o canal! Aqui! Rapaz! Você vai colocar uma caia e um caos em cima! Isso parece interessante! Não! Não! Os segredos dos paladinos serão revelados! Só... Não agora! Não! Eu estou aqui! Não! 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 O que é isso? O futuro conhece os sussurros dos caçadores. Eu... Todos somos caçadores de algum modo. Ok. Oh não. Abaixa-te. Ei, me dá isso. Não tem. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Eu me concedo esse pedido. Maldito. Aqui é um avançar aleator da mão. Parece interessante. Eu previ os segredos dos macos. E lá estão eles. Pelo menos ele fez algo certo. O que é? Ok. Contemple o cosmos. Eu... 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 Não era esperado. Hum... Achei que tinha que ser do aquele... Ah... Ah. Eu vou pegar cerveja aqui de maco do caramba. Parece tão delicioso esse Sr. Bacol. Se eu vejo esse lakai, vamos feitiço lá novamente nos lakais recentes, eu não sei o que... Acho que eu fui lá. As estadas estão lotadas demais. Nossa, tava difícil de escolher, cara. Eu tinha dois cards bons ali. Peguei a Silvana, porque a Silvana é muito da hora. E aí, Sr. Bob, o que você veio nos 3D aqui? Vamos ver. Temos o... Todo mundo é bem-vindo aqui, é só não criar confusão. Ok. Escolher um lakai e o... esse aqui faz o que não? Guido de guerra, escolha cinco cards e substituirão. Ah, interessante. Você... Ah, olha só. Você arranjou um amigo. Obrigado por... Boa sorte. Desejado. Não. Não foi tanta sorte assim. Boa viagem! Ah, obrigado. Ah... É o porta-voz das árvores, né? Ok. Ah, vamos ver. Vestina! Contra... Anari! Nossa, que fosco! Vamos... resolver isso rápido! Acho que vamos ter que resolver sozinhos mesmo. Ah... Não fala isso, cara. Você consegue... Unibir mais. Ah, eu tenho um petiço de dano? Não sei. Posso até... Distribuir com uma... Uma alfada. Uma alfada. Uma alfada. Uma alfada. Uma alfada. Ok, vou sair da minha alfada também. Eu vou... Não, eu vou fazer uma alfada. Uma alfada. Um... 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 Ok. Um... O que é isso? Oh! É bem chato! É bem chato! Fala! Vamos bloquear seu caminho! Fala! Os amos de vidro! Eu lhe concedo este pediço maldito! Ok, acho que eu fui assim. Ah, esse daqui parece da hora. É bem chato! Hm. É bem chato! É bem chato! É bem chato! Não tenho tempo para brincadeiros! Coloque esse caminho! Agora é isso! É bem chato! Não deixe sobreviventes! O que é mesmo? Coloque isso aqui novamente! Ah, tá! Aí sentiu! Nossas raízes são profundas. Não sairemos daqui! Naaaaaam! Nossa, devia ter colocado aqui então né! Ah, obrigado por voltar! Obrigado, Lu. Um... Oh... 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 Oh, já tô até o melhor. Temos esse e esse... O que legal é esse daqui? Eu tenho uma obra assinada de Flamerion na minha caravana. Se você derrotar ele, vai ficar mais valiosa. É, ok. O que você tá dizendo? Eu quero ter... Espero que fique bastante rápido. A pessoa derrotar não fica mais valiosa não. Fica menos valiosa. Vecina! Contra! Ragiu! Vamos resolver isso rápido. Entre no meu ateliê. Eu vou pintar sua derrocada. Será que você tá falando? Você vai pintar aqui? Não quero não. Não quero não. Ok, temos três. Não, nem tenho. Eu tenho... Não me lembro. E aí moleque? Espero que nós... Me aparecia uma coisa tão diferente para pintar. Ok. Um toque delicado. É bom. E aí? Eu lhe acho mais grande, eu vou dar muito. Eu não sei se souber. É só ser... Fantástico! Hummm, fantabuloso. Você já tinha visto uma coisa tão magnífica? Hummm, acho que sim, não sei. Posso escolher a necessidade? Ah, agora você não vai bater em mim. Ah, agora você não vai bater em mim. Ok, o que é que é isso? Eu tenho Bulls! Ah, como tá cheio, você nem pergunta como. Tá, beleza. Eu vou atar com a gente aqui. Aqui... Ei, me dá isso! Eu vou atar com a minha boca... Vou encolher a tua cabeça. Eu vou encolher a tua cabeça. acho que me superi ok Vá pra casa. Tá dançendo. Vou encolher tua cabeça. Hora de atendorizar! Prepare-se para enfrentar a fúria do tio ao manamento! Descubra sua cabeça! Opa, a duro do tio! Tá dançendo. A duro do tio! Vá pra o tio! Fá pra tudo! Fá pra tudo! Fá pra tudo. 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 Que batida! Que batida! Que batida! Que batida! Que batida! Eu lhe concedo este feitiço maldito! Acho que foi uma metadeira Acaba de aparecer o sol, não? Que batida! Outra obra-prima! Uma espécie... ...semiperfeito... Que batida! Que batida! Que batida! Que batida! Interessante... Eu estou livre da maldição! Eu estou livre da maldição! O importante são os detalhes! Que batida! Eu estou livre! Um... Olhe para mim! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau BANZAI! Nossa, eu fiz errado! Vá com relâmpago! Atacar! Vá com relâmpago! Vá com relâmpago! Vá com relâmpago! Vá com relâmpago! Tá difícil, hein? Oh, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Olá! Atacou! Ah! Pega eles! Ei, com edição limitada! Ah! Eu tenho... Então, deixa eu ver... Hmm... Pega eles! Um, dois, três, sete... Um, dois, três... 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 Não tenho tempo para brincadeiras. Não deixe sobreviventes. Não tenho tempo para brincadeiras. 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 Não tenho tempo para brincadeiras.